Fala galerinha, tudo bom? Voltei para o Periscope Todo mundo estava reclamando que eu estava longe Que eu não estava fazendo mais live Estou eu aqui no aeroporto de Ford Lauderdale Agora, indo, pegando a minha conexão Para São Francisco Aqui na minha frente tem os dois Chefinho e Klauber Andando lá com a mochilinha da móvel e tal Todo pampão Indo para São Francisco agora Passar uma semaninha lá Uma não, duas semanas Reunião, tudo correria O ano acabou Mas parece que é 2015 ainda Que as coisas não param Na verdade eu acho que não parou Então Vou mostrar para todo mundo A case lá, a bateria Devo comprar uma para usar Para ver se é boa ou não Mas é isso, nunca tinha parado em Ford Lauderdale Eu achei o aeroporto legalzinho Pelo menos para a chegada É super legal Que é rápido Não tem um trilhão de pessoas Agora voar mais seis horinhas até São Francisco JetBlue, vamos ver se é bom Peguei a cadeira lá no fundão 27 e tal, mas é isso galera Chegando lá em São Francisco amanhã Vou mostrar de novo o escritório do Playkiz Que todo mundo quer ver como é que é As pessoas Tudo É 10 e lá no fundo Pessoal perdido aqui para procurar Fazendo mais um live Aí, olha lá Dá um oi para a galera Mais seis horinhas de voo Vai ser super tranquilo Acho que vai ter Vai ter Wi-Fi no voo Eu vou tentar fazer um Já viu isso que é legal Vou fazer um live No avião Mas é isso Cara, mó preguiça Eu uso o iPhone normal Nada de Plus Eu acho Plus muito, muito grande E deixa eu contar um negócio para vocês Vocês preferem Periscope ou Facebook Live? Cara Porque tem gente que prefere Periscope Tem gente que prefere Facebook Live Eu não sei qual que eu uso Pô, valeu galera Quem está comentando aí Que é meu fã Peri-periscope Então Peri-peri-periscope Olha lá Gate número 10 Olha lá O pessoal já está chamando Ou não? Ai, cara Estou com uma preguiça Velho Olha, todo mundo É sacanagem, né? Eu falo aqui Você prefere Periscope ou Facebook? Aqui, lógico que vai ser Periscope, né? Nova York 7 Portão 10 Estou achando que mudou Estou achando que mudou Nosso portão, viu? Vamos olhar Porque aqui está Nova York No 10 Não, vamos olhar ali no Deixa eu olhar ali no Pô Estou achando que mudou Nosso voo Vamos olhar Natalinha Natalinha São Francisco E10 741 741 E10 741 Aqui, olha São Francisco De JetBlue Aqui, olha Remarcou para 841 Estava atrasado Para 841 Então, só vamos checar Se é o número do voo É isso galera Chegando lá em São Francisco Mando para vocês Vou mostrar bastante sobre isso No Snap No Periscope No Periscope No Facebook E no Instagram E puta Tem rede social Para caralho De novo Antigamente quase não tinha Hoje tem um monte de lugar Para ficar fazendo videozinhos Essas coisas Então é isso galera Qualquer coisa vai me perturbando No Twitter No Facebook E no Instagram Tudo Arroba MacMaze E a gente vai se falando Beleza? Valeu galera Até a próxima Já que eu volto Hein?